Com a Páscoa chegando, eu decidi trazer pra você a receita desse brigadeirão sem forno, que é uma sobremesa, gente, super chocolatuda, deliciosa e muito fácil. E aí, já é inscrito no canal? Se ainda não for, já se inscreva. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações, deixe seu like no vídeo e agora vamos aprender. Pra essa receita, você vai começar hidratando um velopinho de gelatina sem sabor com 5 colheres de sopa de água filtrada. É só você dar uma leve misturada e deixar, gente, essa gelatina de cantinho, tá? Pra ela hidratar. O próximo passo é você pegar 500 gramas de chocolate meio amargo já derretido. E eu vou colocar junto com esse chocolate duas caixinhas de creme de leite. E você vai misturar. Logo em seguida, é só você adicionar uma caixinha de leite condensado. E é só misturar mais um pouquinho. Feito isso, você vai pegar sua gelatina e vai derreter, gente. Pode derreter no micro-ondas por 15 segundos ou em banho-maria. Você vai colocar junto com os outros ingredientes e vai misturar até ficar bem lisinho. Agora é só você pegar todo esse conteúdo e transferir pra uma forma. Essa forma que eu estou utilizando, gente, é uma forma tradicional com furo no meio. E eu muntei ela com um pouco de óleo, só pra facilitar na hora de desenformar. Feito isso, é só você levar pra geladeira e deixar lá por 8 horas. Depois desse tempo, é só você desenformar. E pra dar um charme, eu vou colocar, gente, bastante granulado. Afinal, é um brigadeirão, né? E esse granulado que eu estou utilizando é de chocolate ao leite. Mas você pode utilizar o que você preferir. Pode fazer sem erro pra sua Páscoa. É uma sobremesa muito equilibrada e extremamente saborosa. Espero que você tenha gostado. E se tiver ficado alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Até a próxima receita!